Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração a Nossa Senhora desatadora dos nós. Sim, nesta hora da transição, do dia para a noite, onde nós nos colocamos na presença do Senhor, para orar, para aclamar, para fazer uma experiência poderosa do amor de Deus em nossas vidas. Comece rezando, clamando, dizendo, desata os nós da minha vida. Escreva, diga, reze, fale, desata os nós da minha vida. Escreve rezando, pedindo, clamando como necessitado, desata os nós da minha vida. E nesta campanha de oração, nós vamos nos entregar. Entregando hoje, nesse dia, essa terça-feira, tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, para que nós possamos ter uma semana de portas abertas, quais são as portas que estão fechadas? Eu já te pergunto, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós vamos nos colocar agora, em oração, nessa certeza de que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se coloque agora, nesta oração, já vá abrindo o seu coração para mergulhar e receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu venho hoje testemunhar uma graça na campanha de Nossa Senhora desatadora dos nós. Há anos eu venho sendo acompanhada e venho fazendo biópsia nos nódulos que eu tenho nas mamas. Eu tenho muitos, mas, graças a Deus, todos benignos. Na última ultrassonografia de rotina, um desses nódulos tinha aumentado muito de tamanho. E na classificação dele veio o Birades 4, que significa um risco de malignidade. Me desesperei. Fiquei muito aflita. Mas sempre colocando aqui, em oração. Comecei a aclamar na campanha Nossa Senhora desatadora dos nós, pedindo para que fosse benigno. Mostrei a minha médica, pediu para fazer uma mamotomia, que seria a remoção do nódulo, seguido do estudo do material que foi retirado. Hoje, peguei o resultado, meu irmão, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. O nódulo continua sendo benigno. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Graça alcançada, graça testemunhada. Obrigada por esse mover poderoso. Nós estamos juntos na batalha, firmes até o céu. Eu sou Lívia Oliveira, de Orobó, Pernambuco. Lívia, querida, amada, combatente, bendito seja Deus por tudo e por tanto. Que grande vitória. E à medida que eu entregava esse testemunho da Lívia, o Senhor me trazia ao coração uma mulher que tem nódulos na mama. E você está muito aflita e angustiada por causa desses nódulos. Um medo muito grande sobreveio sobre ti. Uma sensação de terror, de temor, de medo. E eu quero te dizer, renuncia agora a todo esse medo. Que a tua fé agora mate esse medo. Vença esse medo. Em nome de Jesus. Que a tua fé vença esse medo. Nesse momento, deixa crescer a fé. Quando a fé cresce, o medo diminui. E quando nós estamos na certeza da vitória, vem o que vier. Aconteça o que acontecer. Nós sempre daremos a volta por cima. E você vai dar sim. Esse testemunho vai ser só a confirmação que você precisava pra que comece um novo tempo na sua vida. Esse testemunho vai ser só essa confirmação que você tanto precisava pra dar essa grande virada. Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Toma posse. Família, vamos orar juntos agora. Vamos fazer a campanha poderosa de oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. Mas antes eu quero pedir a todo mundo. Desative agora o bate-papo. Desative o chat ao vivo. Caribe, dê um like. Join-lhe. Gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho e inscrever-se. Clique também no sino e na mensagem em todas. É importante, é essencial que você faça isso agora. Não deixe pra depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas, vem na setinha de compartilhar. Pega este link. Vai lá no WhatsApp, você vai enviar agora pra 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina Farolzão. Com muito amor no coração. leva amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina. Vamos orar juntos agora. Iluminou, compartilhou, abençoou vidas. Se fez isso, para tudo que agora é hora de oração e com poder. pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor e os nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe, Santa e Admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. E agora, você vai nesse momento fazer um compromisso. Esta campanha tem três momentos destinosos. Compromisso de agilhar, propósito de mudança e o grande clamor. e neste primeiro você vai fazer um compromisso. Faça conosco, aqui, os combatentes, mas um compromisso de maneira especial com você e com Deus. Compromisso de derramar sangue, suor, lágrimas. Compromisso de orar todos os dias. Todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Então, escreva assim, diga, eu me comprometo em agir e orar. Escreve agora, diz, eu me comprometo em agir e orar. Escreve, coloca nos comentários, diz, eu me comprometo em agir e orar. E quando eu pedi para você colocar exatamente aí nos comentários, esse compromisso de ação e de oração é exatamente porque nós não estamos esperando sorte, nós não estamos fazendo uma simpatia, não, não, não. Nós estamos fazendo uma verdadeira campanha todos os dias de oração. Todos os dias, firmes, orar, mas agir. Escreveu? Pois se propõe mesmo. Orar todos os dias aqui. Nós vamos estar todos os dias aqui nesse horário. Acontece o que acontecer, vamos estar juntos, todos os dias. Depois, o agir, ao sair daqui, saia motivado para fazer acontecer. oremos juntos. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós para que todos eles se desatem e para que cheio de gratidão possamos por vossas mãos solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora, nós vamos exajuntos, meus irmãos, o segundo movimento. Compromisso de agir e orar. Agora, o propósito de mudança. Você quer novos resultados? Tenha novas atitudes. Quer saber qual o nó que mais te aprisiona? O nó do pecado. Quer saber qual o nó que mais te aprisiona? É o nó do pecado. Então, nesse momento, se coloque mesmo em oração, se coloque mesmo em oração e vamos desatar esse nó, esses nós. Como é que eu faço, Geraldinho? Cada pecado, você começa a inserir uma virtude na sua vida. Você vai ver o que é crescimento. Você vai ver o que é nó desatando na sua vida. Faça a experiência. Se coloque agora. Vamos exajuntos o ato de contrição, pedindo a Deus pelos nossos pecados e fazendo um firme propósito de mudança de vida. Escreveu? Eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Escreve aí nos comentários, manifestando esse compromisso sincero. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma mulher nova. e reze comigo o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. E agora vamos exajuntos, Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça sim, e segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, nós vamos nos colocar diante do Senhor, apresenta a nossa intenção principal. Qual é a graça que você mais precisa? A graça mais urgente. Não coloque várias, por favor, agora. Somente uma. Todo mundo. Somente uma. Qual é a graça mais urgente que você precisa, que você necessita? Ore agora conosco, clame, peça. Creia, meu irmão, aos homens. Isto é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Senhor Jesus, eu quero te apresentar agora todas essas intenções que sobem aqui nesses comentários. As graças que são mais urgentes para cada um desses filhos que estão em unidade de oração. Eu te peço, Senhor, se for para o nosso bem, para a salvação da nossa alma, da tua santa vontade, que o Senhor possa realizar esta graça que agora vos pedimos com toda fé, confiança e certeza na vitória. E asemos juntos. Maria, minha mãe, diz a ti, emaranhada dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nós, Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores. confio e recorro a tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração, pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida que tanto me flagelam o presente agora. Quais são os nós, os outros nós que você necessita que sejam desatados na tua vida espiritual? Você é um homem e uma mulher que não tem rotina espiritual e reza só quando está precisando ou numa grande alegria ou numa grande tristeza? Tibieza, frieza na tua fé? Qual o nó na tua família? Contendas, desentendimentos, intrigas, fofoca entre a família? Problemas entre irmãos, entre pais e filhos? É no teu casamento? Coloque agora nesse momento. na tua vida profissional? Perseguição no trabalho? Desemprego? Concurso que você faz? Apresente com toda confiança e esperança que aquilo que eu não posso, Deus pode, pode sim, pode muito. Na tua empresa, no teu comércio, no teu negócio, na tua vida financeira, dívidas, desorganização financeira, compulsão por compras, apresente agora é a aquisição desta casa, deste bem, é o recebimento deste salário, deste benefício, desta aposentadoria, é o destravar desse processo que vai liberar um recurso. na tua vida emocional, na tua vida emocional, uma tristeza, que tem virado uma depressão, uma ansiedade, que está virando um transtorno, é um medo, que está virando uma síndrome do pânico, apresente agora com toda a confiança, incerteza da vitória, na tua vida afetiva, é um problema no namoro, no relacionamento, ou a falta desse namoro, na tua vida física, enfermidade, problema no corpo, reza agora comigo esta oração, refugio-me sob a tua imensa misericórdia, e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança, que serei atendido em minhas humildes súplicas, livrai-me das tentações, e alcançai o perdão dos meus pecados, junto ao teu amado filho, Jesus, nunca me desampare, mãe medianeira e intercessora, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais nos louvar, saudamos como a salve rainha, salve rainha, mãe de misericórdia, vira doçura e esperança nossa, salve, a vós, bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, e emendo, chorando neste vale de lágrimas, eia pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vou ver, e depois deste destino, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que esmague agora, tudo e qualquer serpente, onde a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, escreve agora, amém, eu tomo posse, todo mundo escreve, amém, eu tomo posse, atenção família amada e querida, hoje às 20 horas, aqui no canal, nós vamos estar rezando, a oitava gota, esse é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus, são noites de cura, pelo preciosíssimo sangue de Jesus, 20 horas, eu e Débora estaremos aqui rezando por você, noite de cura, pelo preciosíssimo sangue, atenção, vocês estão vendo uma mensagem fixada, aqui tem o Pix da Comunidade Missão Resgate, nós estamos em campanha, para apagar o som, que nós adquirimos, e estamos em campanha, em batalha, para conseguir vencer, e você que pode, faça sua oferta de amor, do valor que você puder, cada um dá o que tem com generosidade, faz a tua oferta de amor, e eu rezo para que o Senhor multiplique na sua vida cada vez mais, para que nunca te falte, que seja sempre abundante, para ti e para os teus, família, antes de sair, dá um like no vídeo, por favor, você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sino, na mensagem todas, clica na setinha de compartilhar, envie para cinco pessoas, bem rápido você faz isso, faróis, ilumine os quatro cantos da terra, esta é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo, até as 20 horas, amo vocês, tamo junto na batalha, até o céu.